Um estudo do SEBRAE de Santa Catarina, em parceria com entidades como a Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT, mapeou recentemente as startups espalhadas no Estado. O levantamento incluiu 1.301 desses empreendimentos. Todos os detalhes sobre esse levantamento nós vamos conhecer agora no programa Assista de Inovação, que está começando aqui na TVA. Onde estão o faturamento médio e em que fase se encontram as startups de Santa Catarina, entre outras informações? Esses dados compõem um estudo inédito feito pelo SEBRAE aqui no Estado e por entidades do setor e apresentado recentemente. Ele ajuda a entender mais sobre essas organizações, potencial e desafios. Afinal, Santa Catarina é líder no país em número de startups. E para falar com a gente sobre esse tema, a gente recebe aqui no nosso estúdio o Alexandre Souza, ele que é coordenador do projeto Startup SC do SEBRAE de Santa Catarina, também organizador da Semana de Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas e do Startup Summit. Seja muito bem-vindo ao Santo Inovação, Alexandre. Obrigado, Felipe. Prazer estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho sobre startups, que é um tema que eu adoro. Bacana. Já vamos começar então, Alexandre. O que mais te surpreendeu nesse estudo aí? O que ele trouxe de mais inovador? Então, nós já tínhamos uma perspectiva no nosso ecossistema que o número de startups aqui de Santa Catarina era grande. A Cate já realiza um trabalho de levantamento de empresas de base tecnológica, que tem o Acate Tech Report. E nós temos em torno de 17 mil empresas do setor de tecnologia em Santa Catarina. Faltava saber o corte de startups, quantas startups nós tínhamos aqui no Estado. A gente já tem trabalhado nos últimos anos com a ABS Startups e com outros parceiros do ecossistemas. A gente sempre imaginou que seria em torno de 1.900 startups. Mais ou menos esse número a gente já tinha em mente que teríamos. Mas a gente queria tirar essa prova. Então, o Sebrae encabeçou no final do ano passado esse trabalho de mapear as startups para que a gente tenha um estudo referente a elas. O Sebrae já tem esse projeto Startup SC com as startups há algum tempo. A gente presta serviços de aceleração, eventos para startups. Mas a gente queria ter uma ideia do tamanho do nosso ecossistema. E eu ainda acho que tem muito mais ainda. Provavelmente agora, em 2024, quando a gente fizer o novo mapeamento, utilizando a metodologia que a gente está utilizando, a gente vai chegar em números talvez até maiores. Eu acho que a gente consegue chegar em 1.500, 1.700 startups dentro do nosso ecossistema. 1.300 foi as que a gente conseguiu mapear. Porque é um trabalho complexo mapear esses startups, porque é diferente de mapear uma empresa de base tecnológica. Porque uma empresa de base tecnológica, ela tem o KINAI dela vinculado. Então, eu tenho o CNPJ, tenho o KINAI. Esse KINAI, sendo de alguns setores, eu considero de base tecnológica. Agora, startup não tem um KINAI. Não existe uma maneira de você identificar uma startup a não sendo entrando nela e conhecendo o modelo de negócio dela. Então, é muito de ler o pitch dela, entender o modelo de negócio, de receita, como ela ganha dinheiro, para identificar. Isso é uma startup, isso não é uma startup. Então, é quase que um trabalho artesanal. Então, esse mapeamento deu bastante trabalho, porque nós mapeamos as empresas de base tecnológica. Tivemos um garimpo para chegar nas startups, tivemos que entrar nas 1.300. Avaliar cada uma delas para avaliar. Não, isso aqui é uma empresa de serviços, isso aqui é uma empresa de consultoria. Não, isso aqui é uma startup. Então, deu um certo trabalho. A gente conseguiu chegar nesse número de 1.301 startups aqui de Santa Catarina, em diversos setores da economia. Santa Catarina, nessa questão tecnológica, ela é bem descentralizada, mas ainda a maior parte está centralizada aqui na capital. Isso, né? Nós temos um ecossistema que, comparando com o restante do país, a gente consegue ter bem espalhado o nosso ecossistema. A gente tem quatro polos muito fortes. Florianópolis, a grande Florianópolis, que é onde realmente temos um número de empresas maiores. O mapeamento mostrou isso, mas nós temos polos como Joinville, Blumenau e Chapecó muito fortes. E o número de empresas de base tecnológica e de startups também. E aí começa a ter outras cidades despontando. Criciúma, região sul, começou a despontar também bastante. Então, não fica restrito somente a Florianópolis, apesar que grande parte é aqui da grande Florianópolis. Mas é interessante a gente ver que a gente começa a ter uma distribuição dentro do nosso ecossistema, muito pelo trabalho todo que é feito pelos diversos atores e também é um período de tempo já bem grande, né? Se você pega outro estado, Minas Gerais, por exemplo, é um ecossistema muito rico em Belo Horizonte, numa região específica. Agora, o restante do estado, você não vê tantas startups. No Paraná também começou a ter uma descentralização, mas a nossa característica aqui é bem peculiar. Então, o nosso ecossistema tem algumas diferenças comparado com outros ecossistemas do Brasil. Mas é bem interessante ver que, óbvio, que Florianópolis, principalmente pelo trabalho que já é feito aqui desde a década de 80, se a gente for analisar o ecossistema de Santa Catarina, principalmente de Florianópolis, já tem pilares já bem maduros, né? Vamos dizer assim, e isso começou lá no final dos anos 70, início dos anos 80, com a Federal, com a Fundação CERT, com a CATE. Então, assim, o nosso ecossistema já tem uma maturidade maior e, obviamente, Florianópolis porque é onde essas entidades começaram. Então, é aqui que acabam nascendo mais startups, né? E aí que entra também o trabalho da Associação Catarinense de Tecnologia, até mesmo juntamente com o Sebrae. Você citou algumas cidades que geralmente são citadas aqui nas entrevistas que a gente faz sobre tecnologia e inovação. Joinville, Chapecó, Florianópolis não podia ficar de fora. Criciúma entra como uma novidade aí também. Mas nesses estudos e, principalmente, nesse mapeamento, existe alguma cidade do interior que não é tão conhecida por tecnologia e que agora... Olha, tem algumas, né? Eu não vou precisar agora o número exato de startups, mas são cases que eu considero bem interessantes, né? Rio do Sul é uma cidade que, normalmente, muita startup boa nasce lá. A gente até brinca, né? O que tem na água desse pessoal? Porque no nosso programa, né? O nosso programa de aceleração sempre tem boas startups. Porque, assim, às vezes tem startups, não é só a quantidade, mas a qualidade do empreendedor que está lá, a maturidade do empreendedor e a maturidade da empresa, né? Rio do Sul é sempre um local que vem bons negócios de startups. Tem muita startup boa nascendo no Rio do Sul. É bem interessante, né? Tem algumas... Eu não consigo agora identificar o motivo. Eu vou botar... O outro exemplo eu consigo. Rio do Sul, eu não sei, é os bons empreendedores. Mas não é a água. Não é a água. Não é a água. Não, não deve ser a água, com certeza. Mas tem algumas características lá em Rio do Sul. Tem lá um sítio de inovação, tem incubador. Mas tem muito empreendedor bom, mas que não passaram por esses locais e é legal que nasçam essas startups lá. Então, o Rio do Sul é uma que tem essa característica. Outra que eu adoro muito, que eu sempre brinco com a galera, é Luzerna. 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 E aí foi um trabalho já bem montado de como montar um bom ecossistema numa cidade, né? Então, lá teve o... Ele era um professor lá da escola técnica, se não me engano. Juntou com mais alguns atores, montaram o Instituto Tecnológico de Luzerna, que é a incubadora. Aí botaram o Senai. Eles criaram um mini ecossistema, começaram a dar aulas nas escolas públicas de robótica, de computação. E isso começou a mudar. Se eu não me engano, o número de startups em Luzerna é... É claro que é pequeno comparado com Florianópolis, mas se a gente pegar isso em densidade pelo número de habitantes, talvez o Luzerna seja a maior densidade de startups do Brasil. Eu brinco, né? Eu tenho que mostrar isso agora, porque somente lá no Instituto Tecnológico de Luzerna, se eu não me engano, são 24 startups que estão na ITL. Se você pegar que tem 6 mil habitantes em Luzerna, 6, 7 mil, a densidade vai ser bem interessante. Então, Luzerna tem feito um trabalho bem interessante de criar um ecossistema, né? E tem bastante... Então, são duas cidades que sempre eu acho bem interessante de citar. Esse case que você trouxe do Luzerna me traz um insight da questão do investimento, né? Muitas vezes o investimento, o empresário, até a gestão pública, pensa em investir numa boa ideia, numa boa inovação, mas a base, o conhecimento, o investimento na educação ali, que vão surgir boas ideias, né? O nosso ecossistema, por exemplo, aqui de Florianópolis, né? Por que que hoje eles... Cara, foi todo um trabalho que foi feito lá na Universidade Federal, educação forte, capacitação forte, né? Na década de 80, né? Tinha cursos muito fortes, muitas startups. Se a gente pegar aqui Dígitro, Intelbras, Softplan, todos esses empreendedores saíram da Federal. Lá na década de 80, hoje são grandes empresas, gigantes, mas eram startups. A Dígitro, a Intelbras, a Softplan, eram startups antes da gente usar o nome startups. Então, assim, o nosso ecossistema já é muito maduro, mas muito por causa da educação, da capacitação dos empreendedores, né? E o Luzera tem feito esse trabalho, né? Então, eu gosto muito de citar e ver o trabalho que eles fazem, porque é sempre um case que eu gosto de divulgar, né? Porque, assim, cara, a gente tem que colocá-los zero no mapa. Beleza. Vamos voltar um pouquinho para o nosso estudo aqui, né? Nosso, no caso, eu estou tomando parte aí, né? Mas o estudo do Sebrae, quase metade dessas startups já estão operando, né? Já passaram pelas fases anteriores de estruturação, é isso mesmo? Isso, né? Nós separamos, né? Aquele trabalho que a gente fez de olhar um por um, né? O Sebrae e o ecossistema como um todo, a gente separa o nível de maturidade de startups em cinco fases, né? A fase de ideação, a fase de validação, de operação, de tração e escala. Essas duas primeiras fases, que são a ideação e validação, é aquele momento. Eu tenho a ideia para resolver um problema, uma dor, começo a validar se o projeto que eu tenho resolve aquela dor. Então, são duas fases muito de experiência, né? Para encontrar um produto para resolver uma dor. A partir da hora que eu validei, existe um problema e a minha solução, eu coloquei meu produto lá e eu entro numa fase de operação. Então, grande parte das startups do nosso ecossistema já passaram pela fase de ideação e validação. Mas, mesmo assim, a gente tem sempre novas, o nosso ecossistema está sempre gerando novas startups, que são startups que estão sempre nessa fase de ideação e validação. A hora que ela entra numa fase de operação, é a hora que ela já tem o seu CNPJ, já começa a ter uma base de clientes e começa a crescer. E aí, ela entra numa fase de tração. Por quê? Quando a gente fala de startups, diferente de uma empresa de economia tradicional, a startup, ela cresce muito rápido. Então, em dois, três anos, ela triplica, quadriplica, ela aumenta muito o tamanho, né? Então, aí ela entra nessa fase de tração e escala, né? Um case aqui do nosso estado, super conhecido, a Resultados Digitais, a RD, né? É uma startup que nasceu aqui em Florianópolis, cinco empreendedores em 2011, né? E ano passado foi vendida por dois bilhões de dólares, dois bilhões de reais para TOTS, em dez anos. Então, ela dobrava de tamanho e de time e de quantidade de clientes a cada ano, assim, triplicava. A gente tem uma métrica, é triple, 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 double, 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 né? Então, você triplica, triplica em dois anos seguidos e depois duplica, duplica e duplica em faturamento, né? E a RD é um case desse, então ela cresce muito rápido e aí ela entra nessa fase de escala. E aí, entrando nessa fase de escala, ela tem ou ela vai abrir um capital na Bolsa de Valores, ou ela vai ser vendida por uma outra empresa por bilhões, então são alguns... Ou ela, normalmente, é o Exit, que a gente fala de uma startup. Então, é um modelo diferente da economia tradicional, por isso que são startups, e não são tantas, né? E elas querem, o que querem é crescer rapidamente, escalar para abrir um capital, para ser vendida. Esse é o tipo de modelo de negócio das startups. Bacana. E desses 1.301 empreendimentos aí que o mapeamento conseguiu identificar, existe algum tipo de atividade mais com maior foco? Nós não divulgamos nesse mapeamento as verticais, porque, enfim, qual foi o trabalho, a metodologia que a gente fez? A gente começou a trazer os dados que nós tínhamos das startups dentro do Sebrae, da própria Cate e de vários parceiros. A gente não fez um censo onde a galera ia lá e se preenchia, que aí demoraria muito. Então, a gente levantou os dados que nós já tínhamos. Nós conseguimos mapear de 600 startups as verticais. Então, fintech, martech, edutech. Então, aqui no nosso estado, tem muita, que a gente fala que trabalham com marketing, vamos dizer assim. E aí, eu acho que é muito a escola da própria RD Station, vamos dizer assim. Muitas fintechs nascendo também aqui no nosso estado, é um número também bem considerado. De educação também, que são as edutechs, né? Então, resolvem dores da educação. Esses três eram o que a gente notou que tem bastante startups. Tipo, a educação, a própria resultado digital, ela tem um pouco a educação. Fintech, a Asas de Joinville, a Conta Azul de Joinville também, que é uma fintech, a Transfira. Então, a gente começou, essas três áreas foram as que a gente mais sentiu, mas também já era o que a gente sabia. A ideia no mapeamento de 2024 já é ter no mapeamento as verticais. A gente só não divulgou esse ano porque a gente não conseguiu das 1.300. A gente conseguiu em torno de 600. E eu achei assim, pô, botar só 600 e deixar 600 como outros, ficaria algo muito estranho. Então, a gente optou por não divulgar as verticais no mapeamento atual, mas nós temos já de 600 e em 2024 a gente já vai ter no nosso mapeamento, no novo mapeamento já também as verticais de cada uma dessas startups. Bacana. Quanto tempo mais ou menos levou esse mapeamento? Qual foi o papel do Sebrae e quais os parceiros participaram de todo esse trabalho? A partir da hora que a gente teve a ideia, até foi, vamos assim, considerar, foi rápido o processo. Porque a nossa ideia de lançar o mapeamento foi durante o Startup Summit, que é em agosto. Então, veio essa ideia, a gente conversou com alguns atores aqui. E a gente colocou em prática realmente o mapeamento em outubro. Então, em outubro a gente começou a mapear as startups. E aí foi um trabalho de levantar o que nós já tínhamos na nossa base de dados, né? Porque, como a gente já tem o nosso projeto há 10 anos, já tinha uma grande parte das startups. A gente começou a colocar tudo numa grande planilha de dados, entramos em contato com os parceiros, então, a Cate, que tem uma base muito forte, né? De base tecnológica de startups. Então, a Cate participou do estudo. Aí a gente entrou em contato com todos os centros de inovação do Estado. Porque a gente tem um trabalho aqui no Estado de Santa Catarina com os centros de inovação. Então, são 15 centros de inovação. Então, lá em Blumenau, por exemplo, o nosso parceiro é o Centro de Inovação de Blumenau, a CIB. Junto com o pessoal do GENE. Então, o pessoal do CIB, vão participar com a gente? Vão. Me manda todos os dados das startups de vocês que estão aí. Joinville. Tem o Agoratec Park, que é o Centro de Inovação lá de Joinville. Joinville e comunidade de Joinville, que é a Joinvale. Mandem pra mim. Lá em Chapecó, a Pollen, que é o Centro de Inovação, lá. Mandem os dados. Então, a gente começou a consolidar os dados desses grandes centros em Lages, o Orion, em Jaraguá. Todos os centros de inovação que nós temos parceria, eles encaminharam os dados das cidades que eles tinham. A gente consolidou isso num grande banco de dados. Acabou acelerando. Fizemos o trabalho de higienização e padronização dos dados, pra poder ter um padrão, pra poder manter o... Mas foi um trabalho aí de 45 dias, mais ou menos. Então, a partir da hora que a gente começou, que foi em outubro, tanto que no final de novembro a gente já estava com o documento pronto, mapeado, e aí a gente lançou o mapeamento no final do mês de novembro, né? E em dezembro a gente começou a fazer o barulho em cima do documento. Bacana. A gente vai dar uma breve pausa aqui no programa Centro de Inovação, mas já já a gente volta pra falar aí do estudo que mapeia as startups de Santa Catarina, recebendo hoje o Alexandre Souza, do Sebrae. Voltamos já já. Voltamos com o programa Centro de Inovação, hoje falando aí do mapeamento feito pelo Sebrae em parceria com algumas entidades, trazendo aí o número das startups de Santa Catarina e também suas atividades, hoje recebendo aqui o Alexandre Souza, do Sebrae. E antes da gente continuar o nosso papo aqui, Alexandre, quero pedir licença e chamar aqui a nossa reportagem, que a gente vai conhecer um pouco mais dos números desse mapeamento das startups. Acompanhe. 37% das startups estão em Florianópolis. Dos 295 municípios, 78 possuem ao menos uma startup. E dentre as empresas estudadas, 120 estão nas regiões do Oeste, 7% e Meio Oeste. 3%. 612 empresas fazem tecnologia para outras empresas e 292 comercializam soluções que ocorrem entre as empresas, mas com o objetivo de atingir o consumidor final. Das startups mapeadas, 589 estão há 5 anos ou mais no mercado e 43% estão em fase de operação. Bacana, Alexandre. E tem um dado que a gente acabou não mencionando ali na reportagem, na matéria, mas que diz respeito à questão de gênero. 85% tem sócios e cofundadores homens. Como mudar isso aí? Isso. Esse é um trabalho que nos últimos anos a gente tem tentado melhorar esses indicadores. Realmente, ainda é um clube de homens brancos. Todo o ecossistema está ciente disso. várias ações estão sendo feitas por todos os atores para melhorar esses indicadores. Claro que isso demora tempo. Então, como começou a ser feito recentemente, vai demorar um pouco ainda para que mude essa realidade. Cada vez mais a gente tem visto mulheres empreendendo também no segmento de startups. startups tem aumentado, por exemplo, no nosso programa de aceleração, tem aumentado o número de empreendedoras mulheres. Era raro, às vezes, de ter duas, de 50 startups, tinha duas mulheres, por exemplo, era um número. Agora a gente começa a ter 5, 6. Já é uma melhora considerável. Então, assim, é um trabalho que está sendo feito por todo o ecossistema. A Cátia tem a rede de mulheres empreendedoras. A gente começa a tentar trazer mais negros, ter realmente diversidade dentro do ecossistema, porque ainda é muito pouco. E aí é todo um histórico, na realidade. O curso de tecnologia, de computação, sempre foi curso com muitos homens e poucas mulheres. Porque isso tem toda uma questão de educação também. Aquela coisa, os pais nunca dão computador. Eu tenho um case que eu nunca me esqueço, que é uma menina que era empreendedora, programadora, uma superprogramadora. A gente fez um evento e ela foi dar o feedback. Porque todo o esforço que ela teve que fazer para aprender programação. Por quê? Quando o pai comprou o primeiro computador, foi para o quarto do filho. E o filho só queria saber de acessar chat. E ela queria aprender a programar. Então, ela tinha que aprender a programar em horários que o irmão não estava usando o computador. Então, assim, é muito da cultura ainda que tem que mudar, de educação. Mas é um trabalho que está sendo realizado pelo ecossistema. Porque, assim, quanto mais diversa a empresa, mostra que os indicadores, melhora o faturamento, melhora todos os indicadores da empresa. Então, as empresas estão vendo isso. Então, está sendo forte esse trabalho de ter mais diversidade. E não por ser bonito. Aqui é dar mais lucro. Dar mais resultado. Quando você coloca pessoas diversas, ideias diversas vão aparecer. Então, é muito importante ter diversidade nas empresas. Não por a questão de quero ser diverso, quero aparecer. Não. Porque mostra que é mais resultado. Mas eu acho que é um trabalho a longo prazo. E não é de uma hora para outra que a gente vai mudar esses indicadores. Então, a gente tem tentado trazer em todos os eventos muito mais mulheres para palestrar. Porque tem muita mulher... Representante de realidade. Muita mulher boa dentro do ecossistema empreendendo. Às vezes, não como o CEO das empresas. Porque esse número são dos fundadores. Mas tem muitas mulheres hoje em cargos de C-levels. E aí, elas aparecendo, começa aquela menina que vê... Pô, aí começa a mudar o mindset das pessoas. Então, é um trabalho que vai demorar ainda um tempo para a gente mudar esse indicador. Mas está sendo feito um bom trabalho de mudança. Mas além desse case, Alexandre, que você trouxe do pai que acabou incentivando o filho, que nem queria esse tal incentivo. Passa por questões de políticas públicas também. Volta para a questão da educação também. Tudo. Como eu falei, não vai ser de uma hora para outra que isso vai mudar. A gente tem que mudar muita coisa para que esses números alterem. O ecossistema, as empresas principalmente, estão atentas. Então, as empresas estão mudando. Mas não é só nas empresas. Então, tem que falar nas escolas. E, às vezes, dentro da casa. Às vezes, ainda também, dentro de casa tem que mudar a cultura do pai, da mãe. Então, assim, é um trabalho que não é só a empresa X fazendo que vai mudar essa realidade. Mas eu acho que todo mundo está consciente, está começando a ficar mais consciente sobre a importância da diversidade. E, como eu te falei, não só para ser bonito. Mas é porque já estão mostrando que em empresas diversas, os resultados são melhores. Mas, com certeza, quando passam pela educação, vai acabar respingando na cara também. Tudo no final é educação. É, isso aí. Esse mapeamento, ele vai ser atualizado periodicamente? Como é que foi planejado isso? Sim, a ideia é que a gente tenha esses dados atualizados todo ano. Porque nós já temos um trabalho dentro do Sebrae, de Santa Catarina, de trabalhar com as startups. Já como eu falei, há 10 anos só com o projeto Startup SC. Mas a gente, por exemplo, tem ações muito mais antigas. O MIDE, que é a incubadora de base tecnológica. Inclusive, hoje, coincidentemente, hoje eu recebi um post aqui do meu amigo Gabriel, que é o diretor da Cate. O MIDE Tech, que é a incubadora do Sebrae com a Cate, ela foi selecionada pela terceira vez consecutiva como uma das cinco melhores incubadoras do mundo. E é aqui de Florianópolis, é aquele que a gente tem falado do nosso ecossistema. Então, assim, o nosso ecossistema é muito rico. Então, assim, hoje, em todas as palestras que eu dou, eu falo, né? Empreender em Santa Catarina, você já sai na frente. Quando você fala em tecnologia, porque tem várias ações que acontecem no nosso estado que não acontecem em outros. Então, eu me lembrei agora desse dado interessante. Mas a ideia é que a gente atualize esse estudo anualmente. Então, todo ano, a gente deve atualizar o estudo e ter dados atualizados sempre do mapeamento de Santa Catarina. Perfeito. Alexandre, agora em março aí tem novidade para o programa de aceleração de startups. Ah, tem. Então, esse também é um trabalho que a gente tem feito há 10 anos. O Sebrae possui um programa de aceleração de startups. Esse programa, ele é um programa que tem duração de sete meses. A gente seleciona cinco. Hoje, são 200 startups. A gente separa em dois grupos. Um grupo de 50 que participa do programa de capacitação em Startup EC. E esse programa é presencial durante sete meses em quatro cidades. Então, ele acontece aqui em Florianópolis, em Joinville, em Blumenau e Chapecó. Então, são 20 startups aqui em Floripa, 10 em Joinville, 10 em Chapecó e 10 em Blumenau. Não necessariamente dessas cidades. Pode ser do estado todo. Ano passado, por exemplo, a gente teve 50 startups de 28 cidades diferentes participando do programa. Então, esse é o nosso programa principal. E, além disso, a gente seleciona 150 startups no Jornal de Startups, que é um outro programa que a gente tem em parceria com a Cate, que ele funciona de forma online. Então, são 200 startups. E as inscrições desse programa iniciam no dia 1º de março. Então, no dia 1º de março, a gente abre as inscrições. Ele é único. Você se inscreve uma única vez. E aí, nós vamos selecionar 50 para o programa de capacitação e 150 para o Jornal de Startup. Esse programa, só o nosso programa de capacitação, já são 370 startups aceleradas dentro do programa nos últimos 10 anos. Então, a gente tem tido um resultado muito positivo com relação a esse programa, que a gente consegue, são sete meses, com workshops, mentorias, benefícios, muito benefício. Nós temos a parceria com a FAPESC, que até o ano passado ela colocava recursos financeiros nas startups do programa. Estou aguardando agora conversar com o Fábio, que é o novo presidente da FAPESC, para alinhar os detalhes para 2023. Mas o programa vai acontecer de qualquer forma. A partir do dia 1º de março, as inscrições vão estar abertas. Quem quiser informações, é só acessar o site do nosso projeto, que é o www.startupsc.com.br. E o programa tem dado resultados muito positivos aqui para o nosso ecossistema. Muitas startups que hoje são aquelas scale-ups, que eu comentei, que são startups que já estão em uma fase de escala, passaram pelo nosso programa. Então, a gente vê o Sebrae também contribuindo com o ecossistema de Santa Catarina, com a nossa missão de ajudar as micro e pequenas empresas. Então, o que a gente ajuda é ela na fase inicial, para ela se transformar em uma grande empresa. Isso faz Santa Catarina ser um destaque em cenário nacional, em questão de startups? Com certeza. O nosso programa é extremamente reconhecido nacionalmente, esse programa do Sebrae. Mas daquilo que eu comentei anteriormente, hoje o nosso ecossistema tem diverso... Porque assim, não é uma única empresa que vai ajudar, é um ecossistema. Então, aqui em Santa Catarina, nós temos o Sebrae, temos a CATE, a Fundação CERT, os Centros de Inovação, as entidades. Tudo isso forma um ecossistema para ajudar aquele empreendedor que está começando. Então, são muitos programas. O programa Nascer, por exemplo, que é um programa do Sebrae, junto com o governo do Estado, com a FAPESC. Então, são várias ações que contribuem para o desenvolvimento da startup. E aí, elas participando desses programas, melhora o nível de maturidade do empreendedor e as chances dele dar certo são maiores. E eu não vejo isso acontecendo no Brasil assim. Da forma que acontece em Santa Catarina, realmente nós somos diferenciados. Bacana, bacana. Alexandre, quem é pesquisador e quer abrir um negócio e pensa numa startup, quais são os caminhos que ele deve seguir? Então, assim, eu sempre falo assim, a primeira coisa que um empreendedor, um pesquisador, um estudante, qualquer pessoa que queira montar, principalmente uma startup, que é onde eu posso contribuir mais, ele tem que resolver uma dor, um problema. Então, assim, não adianta ter só uma ideia. A gente brinca que uma ideia não vale nada. Eu pago agora um real se você tem uma ideia, porque só a ideia não vale nada. O que vai valer é a execução. Esse é o lema do movimento de startups. Encontrar uma boa dor para se resolver. Então, assim, encontrar um bom problema. Problemas existem há uns montes. Então, assim, às vezes que eu vejo o cara assim, ah, eu tenho uma ideia, mas não conhece aquela dor. O cara é um médico e quer resolver uma dor de um advogado. Não conhece. Dentro da sua área, você, por exemplo, como jornalista, com certeza, na área de jornalismo, existem várias dores que poderiam ser resolvidas através de tecnologia. Então, assim, como eu posso, através da tecnologia, criar um produto para resolver uma dor de um problema que eu conheço como jornalista? Então, assim, você tem essa dor? Outros jornalistas podem ter essa mesma dor. Como eu posso criar um produto para resolver essa dor de uma forma escalável, que tenha um crescimento? A partir da hora que eu encontrei essa dor, e essa dor, você só vai encontrar, a gente brinca, né? É tirando a bunda da cadeira. Você tem que conversar, você tem que conversar, fazer pesquisa para mapear se aquela dor existe. Encontrou uma dor? Como eu posso resolver aquela dor? E aí, eu começo a pensar como eu resolvo esse problema. Para só depois pensar na tecnologia, na programação. Porque, às vezes, eu não sou um programador. Eu conheço a dor, né? Conheço um problema, sei como resolver, mas eu não sou um programador. Em algum momento, você vai precisar ter um programador no seu time. Você vai ter, ou você aprende programação para desenvolver um aplicativo, um site, alguma coisa que resolva aquela dor. Ou você encontra um programador para ser seu sócio. São as duas formas. E aí, é um problema que você vai ter que encontrar. Você, como jornalista, não é um programador, mas você com essa dor. Ele é programador, junta vocês dois e monta uma startup. E aí, você, dentro do nosso ecossistema, você vai encontrar programas para cada fase dessa. Como eu falei, o programa nascer é para quem está na fase de ação. Então, tem uma ideia e quero alguém para me ajudar a tirar essa ideia do papel, um produto, participo do programa nascer. É um programa de incubação de cinco meses que vai te ajudar nessa etapa de ideação. Passei dessa etapa, estou começando a ter meus primeiros clientes, participo do programa de capacitação do SEBRAE, do Jornal de Startups, que são programas gratuitos. Tudo isso que eu estou falando são gratuitos. Tanto Jornada, Programa Nascer, Programa de Capitação, são programas gratuitos para empresas aqui de Santa Catarina. Mais informações tem no site do SEBRAE. E tudo isso no site do StartupSC.com.br. Para a gente encerrar, então, Alexandre, o último minutinho aqui, o papo está muito bom. Mas aí para frente, em 2023, para os próximos meses, o que a gente pode esperar no calendário de programas e de eventos voltados para essa questão das startups? Bom, a gente fez um... Ano passado, a gente fez uma retrospectiva, né? Que o nosso projeto estava fazendo 10 anos. Ano passado, nós fizemos um levantamento, um estudo, né? Além do mapeamento das startups, do resultado do StartupSC para o ecossistema. Então, foram 110 mil pessoas impactadas nos 10 anos. Esse ano vai ser quase 40 mil pessoas. Então, nós já estamos com uma agenda, um calendário bem completo de ações. Hoje, por exemplo, a gente divulgou a agenda de Startup Weekend, que é um evento que a gente organiza pelo Estado. A gente vai ter 34 edições em 30 cidades, somente do Startup Weekend acontecendo no programa. Estamos falando aí de quase 4 mil pessoas que serão impactadas só com o Startup Weekend. O programa Anascer, que a partir de março, abril, deve estar com as inscrições abertas. O programa de capacitação e o jornal de startups com 200 startups no dia 1º de março vai estar com as inscrições abertas. Vários eventos acontecendo em cidades, que são os nossos meetups. E, obviamente, a nossa principal ação, que é o Startup Summit, que é um evento que a gente realiza aqui em Florianópolis. Então, hoje, o Startup Summit é o evento nacional do SEBRAE que acontece em Santa Catarina devido ao nosso ecossistema. Ele vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de agosto. As inscrições só vão abrir no final do mês de março. E vai ser um evento aí para em torno de 10 mil pessoas dentro do Centro-Sul. Então, tem muita coisa que vai acontecer. Tudo isso tem lá no nosso site de Startup EC. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Centro de Inovação, Alexandre. Eu que agradeço, Filipe. Obrigado. E quando quiserem falar sobre startups, é só me chamar. Beleza. Recebemos, então, hoje o Alexandre Souza, coordenador do projeto Startup EC do SEBRAE, falando sobre o estudo que mapeia startups aqui no estado de Santa Catarina. Agradeço a você também que nos acompanhou aqui no programa Santa Inovação. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto